Tudo aquilo que queres ouvir Já te disseram com muito mais sal É tempo de poder descobrir Quanto é que o silêncio vale Escuta cada entrelinha Está lá tudo o que há para dizer Põe a tua mão na minha E ouve uma vinha a correr Meia palavra basta para falar de amor Palavra e meia é muito Ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Meia palavra basta para falar de amor Palavra e meia é muito Ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom Não sejas um filme tão espesso Como voltas para ir daqui a ali Eu quero virar-te do avesso E ler o que de melhor há em ti Procura um sinal em cada olhar A química não sabe mentir Deixa o silêncio falar Está lá tudo o que é Precisa ouvir Meia palavra basta para falar de amor Palavra e meia é muito Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Não sejas de licor, doce nem piegas O amor avança sempre às regras Eu me sago tanto Deixo andar Não fales muito para não o assustar Meia palavra basta para falar de amor Palavra e meia é muito Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor Ser bom, ser bom, entendedor